Boa tarde, Claudiane. Boa semana para vocês. Olha, podemos dizer que até agora a Copa Verde foi tranquila para o Vila Nova. Passou por Rio Branco, Aquidauanense e Nova Motum. Mas agora é final e o confronto é pesado demais. Jogo contra o Remo e como a gente acabou de ver lá em Belém, o clima de decisão é forte. Vila Nova também quer aumentar a temperatura aqui no Oba. Jogo aqui de ida na quarta-feira e jogo de volta já é no sábado lá no Baianão. Lá é casa cheia com certeza. E o Vila Nova aqui vive a expectativa do maior público do ano. 8.500 ingressos foram colocados à venda desde semana passada. E os valores variam entre 40 e 60 reais com a meia entrada facilitada por uma ação promocional do clube. Então o Vila Nova espera receber essa multidão para dar essa resposta do clima de decisão que os torcedores vivem lá em Belém. E claro, é a chance do Vila Nova terminar essa temporada com o técnico Igor Magalhães com o título. Um título que vale uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil e também vale uma premiação de 150 mil reais. Claudiane.